Quem anda onde ando, quem vem de longe, da noite negra, quando o amor tem mais de um nome, o sonho chega. Te amei, não sei quando, como e onde, com marco e fogo. Os olhos não dizem o que o coração esconde, o tempo todo. Cada vez que te amei, fiz a guerra enquanto fiz a paz. Caminho nas ruas do teu coração, quando te dei paixão. E vi a cada dia um dia mais, todo amor tem sua lei. E é por isso que faz e desfaz. Não importa o preço dessa ilusão, do apago dessa mão. Do amor em vão, na sedução. E é assim que as coisas são. O amor é um bom ladrão. Sei que posso te fazer feliz, ser feliz. Quem anda onde ando, quem vem de longe, da noite negra, Quando o amor tem mais de um nome, o sonho chega. Te amei, não sei quando, como e onde, com marco e fogo. Os olhos não dizem o que o coração esconde, o tempo todo. Não importa o preço dessa ilusão, do apago dessa mão. Do amor em vão, na sedução. É assim que as coisas são. O amor é um bom ladrão. É assim que as coisas são. O amor é um bom ladrão. E ser feliz, e ser feliz. O tempo todo Quem anda odiando Quem vem de longe Da noite negra Quando o amor tem mais de nome O sonho chega E a bem não sei quando Corro e onde Com água e fogo E os olhos não dizem Que o coração esconde O tempo todo Quem anda odiando Quem vem de longe Da noite negra Quando o amor tem mais de nome O sonho chega E a bem não sei quando Corro e onde Corro e onde Com água e fogo